Bom, boa tarde pessoal, meu nome é Marco Antônio Munhoz, eu trabalho na Dataprev, atualmente trabalhando um projeto de TV digital sobre interatividade. Tem um colega aqui também, o Flávio, sou Marco, o Flávio, que também é desenvolvedor. Qual a ideia da palestra? É a gente mostrar uma aplicação prática usando interatividade. Essa palestra a gente já deu ontem à noite às 22 horas, de repente se alguém viu a gente vai mais ou menos repeti-la. E tem alguns conceitos também interessantes para todos da área, só que a gente inverteu. A gente vai mostrar a aplicação, depois vamos aos conceitos, depois voltamos para a aplicação. Segue um pouco então. Porque aí tem muitas perguntas aí, o que é TV digital? Muitos se perguntam, o que isso afeta no meu trabalho? O que afeta lá em casa? Tipo de programação a gente pode trabalhar? Tipo de conteúdo? Então tem várias coisas. A gente, por exemplo, como eu falei, vamos mostrar uma aplicação interativa. E aí depois eu venho às explicações. Pela televisão, você vai estar assistindo em casa, TV digital, e recebe um ícone à direita lá do vídeo. Isso significa que existe um programa por trás. Lá na emissora, você vai poder interagir com esse programa. De que forma? Com controle remoto, vai poder fazer algumas operações. O que aconteceu? Apertei uma tecla aqui, ele apareceu uma barra lá. E eu vou poder fazer alguns serviços, então, pela televisão. Eu trabalho na área do governo, então, mais especificamente, vai ser serviços para o cidadão. Serviços da previdência, serviços do Ministério do Trabalho e Emprego. Então, vários serviços ao cidadão, ele vai poder executar pelo controle remoto. Então, vamos chamar um serviço. Pelo contrário, digamos que você está assistindo a um vídeo da previdência, um canal público. Então, vai aparecer um menu de opções lá de serviços, que você pode utilizar. E sobre o conceito de interatividade, ou seja, como eu posso interagir com a televisão, existe mais de uma forma de interagir, que a gente vai ver o conceito mais adiante. Que é a interatividade local, ou seja, eu vou ter a minha televisão, eu vou ter um aparelho de recepção, e eu interajo, o programa, esse, ele está lá na emissora. Quando eu interajo, ele me traz algumas informações. De forma local, sem acessar a internet, sem nada. Só pelo ar. Agora, existem casos que eu vou precisar usar a internet. Eu preciso estar conectado, esse meu aparelho, também na internet. Para ter uma interatividade plena. Esses conceitos a gente vai ver também depois. Por exemplo, se a pessoa quer consultar lá o dia do pagamento. Calendário de pagamento, a pessoa chega lá. E entra com uma informação pelo controle remoto. E consegue obter o dia do pagamento do benefício dele. Esse é um exemplo simples do controle remoto. Estou acessando um programa que está na emissora. Ela está me mandando essas informações. E para isso aí, eu não preciso utilizar a internet. Não preciso estar conectado. Então, tem algumas coisas simples que podem ser feitas sem ter algo mais sofisticado, como uma conexão à internet. Já, por exemplo, enfim, eu tenho vários exemplos aqui. Vou mostrar o localizar a agência, por exemplo, da Previdência. O que aconteceu aqui? Eu posso digitar o CEP. O CEP é onde eu moro. Ele vai dizer a agência mais próxima dessa pessoa. O que é interessante aí? É tudo bem simples para o usuário. Eu estou digitando o CEP da minha casa. Está meio lento aqui o controle. Bom, o que aconteceu aí? Aqui a gente está usando, então, uma interface da TV digital. Está utilizando um sistema que está na internet. Quando eu digitei o CEP, além dos recursos audiovisuais da televisão, eu também estou acessando um programa na web. É um programa que, se você é pela web, você consegue utilizar. E aqui eu estou pela televisão, acessando essa informação. Então, isso aí se diz ser uma interatividade plena. Quando eu utilizo a internet e quando eu utilizo a televisão. Os meios de recursos da TV digital. Outra coisa também, como exemplo aí de interatividade plena, é o Twitter. Todos conhecem o Twitter, hein? Isso aí eu estou acessando online. As informações que tem no Twitter, lá. Quarta-feira, 27, o que está acontecendo. No nosso caso ali, eu botei o Twitter da Previ, da Previdência. Mas pode ser, poderia ser qualquer outro Twitter. A gente botou especificamente do assunto que a gente está tratando. E o que muda nisso, pessoal, programar para a TV digital não é a mesma coisa que programar para a web. Muda vários conceitos aí. Principalmente a questão de design. Essa versão que eu estou mostrando já não é uma das mais atuais nossas, mas serve assim como exemplo. Trata-se de programação multidisciplinar, onde que precisa pessoal de comunicação, pessoal de design, pessoal conhece rede. Enfim, são vários conhecimentos, assim, de várias áreas necessárias para fazer o programa. Twitter da Previdência. Tem informações. Quando eu cliquei aqui, o que aconteceu, então? Ele pegou esse programa que é desenvolvido em NCL e Lua, que a gente vai ver. Ele vai lá na internet, pega as informações e traz para cá. Vou mostrar um pouquinho do código e depois a gente vai para... A intenção aqui, pessoal, não é mostrar o código. Às 15 horas, agora, vai ocorrer uma oficina, ter vagas limitadas. Quem quer saber mais profundamente, Ministério de Ciências e Tecnologia, o pessoal vai estar dando um mini curso agora, às 3 horas, sobre Ginga e NCL. Amanhã, tem atividades. Então, todos os mestres da tecnologia vão estar lá no Ministério de Ciências e Tecnologia, no stand de lá fora. Aí, vão aprender a fazer alguns exemplos simples, utilizando NCL, Lua, depois Java. Aqui é um ambiente que a gente utiliza ali, a gente utiliza o Eclipse. Tem o plugin NCL e a linguagem NCL, que é uma linguagem parecida com o HTML. É uma linguagem declarativa. E tem Lua, que é uma linguagem imperativa, equivalente ao Java. Bom, vamos passar, então, alguns conceitos, anterior da palestra, e depois, no final, a gente volta para... Eu já tinha feito a apresentação aí. Mais ou menos o que a gente vai falar. O QTV Digital, o sistema brasileiro. Se a gente vai desenvolver alguma coisa, a gente precisa, antes, ter uma noção do espaço, como as coisas estão fluindo, numa empresa, no governo, conhecer os conceitos acadêmicos, para depois começar... Ah, eu vou desenvolver... Eu tenho... Porque o desenvolvimento TV Digital é muito a questão de criatividade também. Então, a pessoa precisa ter visões amplas, assim, para conseguir desenvolver exatamente aquilo que pretende. Então, a gente dá uma rápida visão sobre o que é TV Digital. O que seria TV Digital, então? É uma plataforma... Hoje, nós temos a rede, né? A TV Digital, além de transmissão de áudio e vídeo de alta qualidade, ela permite transmissão de dados agora. Não vai ser aquela coisa mais passiva, vai ser ativa. Os telespectadores vão poder interagir com a televisão. Seja em votações, consultas. Então, vai ter novos serviços. Principais conceitos. O que nós começamos a ver aí no mercado? O pessoal fala alta definição, que é som e imagem, sinal digital, interatividade, que a gente viu aí, mobilidade e portabilidade e multiprogramação. Com a TV Digital, vai... Vamos falar de todos esses conceitos aí. Na imagem... Aí eu tenho uma imagem, qualidade DVD, os pinguins ali... E a próxima imagem, eu tenho uma qualidade de alta definição. Alguém notou uma diferença? Imagem anterior para agora? Retorna. Observem essa imagem e observem a próxima imagem. O que que aconteceu? Os pinguins deram cria, né? Apareceu mais uma à direita, mais à esquerda. Ou seja, aumenta o campo de visão da imagem. Ela pega o quadro bem maior, né? É uma resolução de 1.900 por 1.080 linhas. Por isso que o pessoal começa a falar em Full HD, Full HD. Então, ah, minha televisão tem que ter 1.080 linhas, né? De resolução. Então, se começa a falar numa qualidade de imagem, de alta definição. A questão da alta definição, hoje aqui em São Paulo, tem 12 emissoras já transmitindo. Em várias capitais, já tem um ou mais transmitindo em alta definição. Aqui é um exemplo de uma aplicação interativa. Pode rodar o vídeo. Isso aqui foi no SET, um evento anterior. Lá no estande da MCT já tem alguns exemplos rodando. Tem o pessoal que pode explicar mais profundamente. Quem quer conhecer. Isso aqui está passando um vídeo ali, um desenho. E tem a opção da pessoa começar a interagir com a televisão. E está vendo umas informações lá sobre alguns autores da novela. Isso aí é uma aplicação da Globo. É uma aplicação interativa da Globo. Que está mostrando ali a pessoa interagindo, pedindo algumas informações sobre artistas. Mas o meu foco, o nosso foco mais é serviços. Aqui, por exemplo, a Globo tem todo o foco dela, que é mostrar informações sobre novelas, coisas e tal. na previdência ou na questão pública, nós vamos trabalhar mais em cima de serviços, a população. E quando a gente fala em TV digital, também a gente está falando em sinal grátis, TV aberta, sinal digital grátis. Porque a ideia desse serviço é atingir toda a população. Hoje, a maioria da população brasileira tem TV e não tem internet. E um objetivo que a gente vai ver também que é a inclusão digital. Sobre o sinal digital, o sinal analógico vai terminar. 2016 tem um tempo para todas as emissoras trocarem seus aparelhos e começar a transmitir digitalmente. Pode ser que não aconteça em 2016, mas certamente vai acontecer. O sinal digital, o que é? Na verdade, é 1 e 0. Agora, está entrando no mundo nosso, da informática. E quando é 1 e 0, se pode fazer qualquer coisa com áudio, vídeo e dados. não está no slide aqui, mas existe uma faixa maior de transmissão onde uma emissora pode transmitir em alta definição para a televisão, pode transmitir em um segmento chamado OnSeg, que é para celulares. Eu até tenho meu celular que eu perdi ontem, deixei ele ontem. Está recebendo 12 canais. E futuramente, também esses canais, além da transmissão, esse celular, além da transmissão digital, vai ter interação utilizando o sinal da TV digital. Tem a questão da recepção. Na casa da gente, o que nós vamos precisar? Tem um aparelho chamado Setup Box, que é um conversor. Esse conversor já está vindo em algumas televisões e outras não. Essa televisão mais antiga precisa de um conversor. Esse conversor, hoje, ele é bem caro ainda no mercado, mas tem alguns planos aí para ele chegar a custar menos de R$ 100. E outra coisa, esse conversor no mercado também, ele não tem interatividade ainda, não tem o Ginga instalado. a não ser em alguns casos, muitos poucos, pessoal que desenvolve aí, que tem acesso ao Ginga e está desenvolvendo e tem alguma coisa. Mas, para funcionar, para você receber o sinal digital e interagir, precisa de um conversor. E esse conversor precisa ter o Ginga instalado, que é um Midler, que a gente vai ver. E esse Midler vai fazer com a aplicação ROD e você possa interagir. ali embaixo tem outros exemplos de interatividade, a Record fez uma interatividade. Isso são todos os exemplos reais que aconteceram aqui mesmo em São Paulo no SET. Pode seguir. Então, o que é? Na verdade, o pessoal fala em padrão japonês. Nós, digamos assim, sistema brasileiro de televisão digital. e não padrão japonês. Por quê? Porque é isso. Então, foi criado um decreto pelo governo estabelecer algumas metas e essas metas, esses objetivos da implantação do sistema brasileiro é promover a inclusão social. Porque tem toda uma estatística que diz que a maior parte da população, 98%, tem que ter lesão em casa. Enquanto que a internet hoje, a classe menos favorecida tem em torno de 20%. É muito baixo ainda. Então, tem todo um fator de questão social aí também que está sendo... Criar a rede universal de educação à distância. Já tem programas que o pessoal está fazendo aí para utilizar a TV digital e ensino à distância. Tem vários programas aí que a gente usa de ensino à distância. e esses programas vão estar agregados à questão da TV digital. Estimular pesquisa e desenvolvimento também das empresas brasileiras. Estabelecer modelos de novos negócios. Com a questão da TV digital, cria um ponto de interrogação nas grandes empresas, nas radiodifusoras, a como vai ser comercializado isso. Como podemos vender anúncio. Então, tem muitas questões que não estão resolvidas. Isso na área comercial. Na parte pública não tem problema muito em relação à questão dos negócios. Mas na parte comercial, o pessoal vende há tantos segundos um programa. Como é que vai vender agora? Então, enfim, tem toda uma... Nós temos aí uma coisa, uma questão. Bom, nós vamos ter o sinal digital grátis. A gente vai ter emissoras públicas e vai oferecer serviços públicos à população. A ideia é ter serviços e de uma forma gratuita. Então, tem alguns canais que foram criados pelo decreto do Poder Executivo, Educação, Cultura, Cidadania. E isso aí está sendo trabalhado fortemente por uma empresa brasileira de comunicação, pela TV Brasil. O pessoal, nos próximos anos, vão estar criando um grande pool dos canais públicos, onde que vai revolucionar a vida das pessoas, porque as comunidades vão ter oportunidade de fazer seus conteúdos. A questão de conteúdo é uma coisa muito importante para a TV digital. Então, tem toda uma coisa que está ocorrendo nesse sentido aí. viu que a gente foi mais ou menos numa questão política, uma questão, agora mais uma questão técnica. O que acontece? Nós temos, nós vamos ter, então, a parte de fusão e acesso e a parte de terminal de acesso. essa parte aqui de terminal de acesso é aquilo que nós vamos ter lá em casa. Nós precisamos ter um conversor, esse conversor vai receber o sinal através da antena UHF que a gente mostrou, tem que decodificar o sinal e passar pelo nosso televisor. todo um processo lá, a rádio fusora vai transmitir a informação, lá em casa vamos receber através de uma antena que eu tenho que ter uma antena UHF, vai passar pelo meu codificador e decodificador e vai apresentar as mensagens na tela. Esse é um processo da televisão normal. E a parte da difusão e acesso, que é a parte de transmissão. essa parte hoje das operadoras de televisão ela muda bastante. O pessoal teve que trocar equipamentos de áudio, vídeo. E além de vídeo e áudio, o que vai estar acontecendo? Eles vão estar transmitindo dados agora. Então, praticamente, as rádio fusoras reformularam todos os seus aparelhos. Tem vários aparelhos novos para fazer esse processo. Mas o que tem de novo aí vai ter oportunidades de mercados aí também. Deve surgir novas empresas que vão armazenar conteúdo na parte de conteúdo bastante. O que tem de novo é a parte de cima lá, que é o canal da interatividade, o canal de retorno. Porque o sinal de TV é broadcast, ou seja, ele fica enviando para todo mundo da emissora, todo mundo recebe na sua casa o sinal, vê a televisão normal, sinal de rede, é broadcast. Agora, com a TV digital, e você interagir com a televisão, vai precisar alguma coisa que retorne de você para a televisão. Aí, entra-se na questão do canal de interatividade e o canal de retorno. Que, na verdade, tem muitas discussões no mercado. Ele pode ser várias coisas. Ele tem 17 tipos que pode seguir. ele pode ser através da internet, DCL, celular, SMS, vai ter vários tipos. Hoje, não tem nenhum que o governo bateu o martelo e disse, vai ser esse canal de retorno. E outra questão que também se discute bastante, vai ser gratuito ou não. De repente, vai ser pago. Mas, pode ser pago pelo banco, por exemplo, que vai oferecer o serviço, é mais fácil ele pagar para você acessar do que você ir na agência e se deslocar. Então, tem bastante coisas ocorrendo nesse sentido. Porque entra na parte de telefonia. Realmente, é uma convergência digital, onde a gente vai trabalhar com vídeo, áudio, vai trabalhar com a questão de rede, telefonia. todas as questões vão estar integradas. Outra coisa também se fala em sistemas de TV digital. Quando falamos de sistemas, se vocês verem na literatura, a gente tem o americano, o europeu e o japonês, cada um com as suas características. Isso aí, por exemplo, o americano é dividido em várias camadas, camada menor que é de modulação, depois vem uma camada de transporte, codificação de áudio e vídeo, midware e aplicação. Por que que eu botei esses exemplos? Para comparar um com o outro. Não precisamos entrar a fundo para saber que aí vai aparecer o sistema brasileiro aqui adiante. Hoje, eu posso dizer que, podemos dizer que o nosso sistema brasileiro é um dos melhores do mundo. Por quê? o do americano lá, eles levaram 10 anos para concluir. Tudo bem, mas eles não têm a questão do celular, que é o segmento hoje, Onseg. Isso é um serviço diferenciado e serviço pago. Então, na verdade, o sistema brasileiro foi visto o que tem de melhor, sem pagar royalties, principalmente, toda uma questão e foi implementado. A parte de baixo, a parte de modulação, que é baseada no japonês, sistema japonês, é somente aquela parte. O MPH2 é a parte de transporte de informação, essa é a mesma para todos os sistemas. A novidade ali, codificação de áudio e vídeo. Quem trabalha com áudio e vídeo sabe que tem o protocolo H.264 que compacta melhor o áudio e vídeo, consequentemente, você tem menor armazenamento, uma melhor taxa de transmissão. Então, H.264 já é uma implementação no sistema brasileiro. E o MPH4, H.264 tem o MPH4. E vem a camada do Ginga, que é o Midor, que vai vir. O Ginga vai ser o responsável para entender aquela aplicação que a gente vai desenvolver. Então, o Setupbox, ele vai vir com tudo isso aí, inclusive, ter que vir com o Ginga para ser interativo. Somente com o Ginga, essa camada do Midor, é que é permitido a interatividade. questão de desenvolvimento. Existe o Ginga, ele é software livre. Ele está disponível na internet hoje, é um código aberto para qualquer um baixar e fazer teste. Tem várias ferramentas, ele funciona tanto na plataforma Linux, Windows e Mac. As ferramentas, elas podem ser baixadas e utilizadas em qualquer um desses ambientes. mas também toda especificação é aberta. Desenvolvido pela PUC do Rio de Janeiro e pela PUC da Paraíba. Já tem várias cidades que eu falei, 26 brasileiras, 50 emissoras, tudo transmitindo digitalmente no Brasil. Tem um calendário até 2016. Não sei se eles vão conseguir cumprir, mas um dia vai fechar essa questão do sinal analógico passando a ser tudo digital. E com certeza a gente não vai conseguir assistir mais televisão pelo sinal analógico. O que aconteceu? O sistema brasileiro já não é mais brasileiro, mas já está expandindo pela América Latina, alguns países Argentina, Chile, Peru, Venezuela, já estão, já fizeram acordos, já estão adotando o sistema brasileiro. Então, de certa forma, está sendo tratado com outros países também para ter o nosso sistema. isso aqui mais ou menos internamente como é que é o receptor lá. Tem uma CPU, tem uma parte, tem memória, como se fosse um microcomputador, aquele aparelho. Não importa o tamanho do aparelho, mas ele tem que ter todas essas características no ideal. Aí vai ter assim o Jing NCL, que é uma parte declarativa. Tem o Jing Java também, que muita coisa vai ser desenvolvida em Java. A questão de lua também é Jing NCL e linguagem de lua também utilizada para o desenvolvimento. Isso nessa CPU lá é composta de um sistema operacional, tem uma parte de bibliotecas, Jing Java e o Jing NCL. E acima disso vai vir as aplicações. As aplicações sempre vão ficar na emissora, só quando você opera alguma coisa que essas aplicações vão ser mostradas na televisão. A linguagem de programação então, a declarativa que tem o NCL, que ele é equivalente ao XHTML, para quem conhece a linguagem de programação. e as imperativas vai ser lua e java. Eu estou rapidamente passando nesses conceitos que é para dar uma ideia, porque cada conceito desse, a gente teria muito assunto para falar e a gente não dispõe desse tempo. Então, aqui, o ambiente que a gente está trabalhando hoje lá, a gente utiliza ferramentas livres, sistema operacional Linux, a gente usa o NCL e o Lua, usa o VMware, o Setupbox, a gente usa um plugin no Eclipse, também um LiveCD, também tem para baixar um LiveCD, que você consegue fazer toda a simulação, rodar exemplos, tem muita coisa legal, tudo disponível para quem quer conhecer o ambiente. Todas essas ferramentas também é Windows, Mac e Linux, aí depende do usuário do que ele quer utilizar. Então, tem o NCL, que é uma linguagem de contexto, tem vários suportes, a sincronização, há múltiplos dispositivos, porque vai ser assim também, agora você está assistindo TV, a TV é uma coisa pública, está na sala, mas se tem várias pessoas e você não quer incomodar as pessoas que estão na sala, você pode direcionar para o seu celular, em vez de mostrar o menuzinho na tela, ele pode mostrar no celular. Então, agora os celulares, também, não os atuais, mas os mais novos, vão, quando vir, tem os que tem TV digital, mas não tem o Ginga, mas futuramente todos, alguns vão ter o Ginga com o celular, então você vai poder, ao invés de mostrar na televisão, para não atrapalhar quem está na sala, você envia para o seu celular. Então, tudo isso já é possível. Só a questão do desenvolvimento tecnológico mesmo, precisa ter um celular que seja compatível. É muito legal essa questão dos múltiplos dispositivos, o pessoal tem exemplo lá também no MCT. Mais ou menos, para quem gosta de programação, ser um corpo de um programa. Tem um cabeçalho, tem uma parte de cabeçalho, tem uma parte de elos. Primeiramente, a gente olha e acha meio complexo, depois segue desenvolvimento normal e é tranquilo. Tem lua também, então, bom, se eu trabalho com uma linguagem declarativa, um NCL, que é muito mais poderoso, poderoso tanto com XH, eu preciso de uma linguagem procedural. Quando eu preciso fazer alguma coisa procedural, então, eu utilizo o Lua ou também vou utilizar o Java. Lua também é uma linguagem, para quem não conhece, é software livre, é embarcável, tem várias características. Tem vários jogos utilizando Lua. Então, quando a gente se propõe a fazer um projeto, além de saber programar, questão de programação, tem objetivos claros. Nosso foco, no caso, nosso projeto foi um social, a gente quer que as pessoas consigam acessar um serviço gratuito pela televisão, sem necessidade de usar um computador, e uma coisa que seja útil a essas pessoas. Vamos marcar uma perícia médica. Então, a população vai lá e marca uma perícia, por exemplo, sem ter que ir ao posto. Consulta o dia do pagamento. Enfim, como eu falei também, aquela questão de desenvolvimento para TV não é desenvolvimento para web. Eu vou ter um controle remoto. Isso aqui é restrito, então, eu tenho que lembrar os equipamentos disponíveis que eu tenho para fazer essa interatividade. Então, eu estabeleci vários objetivos, estabelecemos vários objetivos, que a gente está conseguindo cumprir eles. Primeiro, a gente tem que buscar conhecimento no mercado, ver empresas, universidade, questão de suporte. Quando a gente está fazendo uma coisa mais séria, tem que se ver todo esse ambiente que agrega ao desenvolvimento. Estúdio de casos de outras empresas, se você vai falar de TV digital em uma empresa grande, ninguém conhece o assunto, e aí você precisa trabalhar com pessoal de banco de dados, você precisa trabalhar com pessoal de redes, precisa trabalhar com pessoal de comunicação, então tem que divulgar essa cultura internamente ou externamente para conseguir os seus objetivos. Então, tem uma série de objetivos que a gente conseguiu para poder desenvolver o projeto. E aí começamos lá o desenvolvimento do protótipo, mais simples possível. Bom, nós somos programadores, muitas vezes nós somos designer, se somos designer, nós somos programadores, se tiver tudo isso, ótimo. Então, para fazer um projeto tinha que ter o mínimo, pensei em quatro vídeos, pensei em quatro vídeos, botamos quatro vídeos rodando ao mesmo tempo, e aí saiu um protótipo. Isso com toda a documentação que é disponível e quem tem interesse no assunto consegue fazer. bom, saiu o primeiro protótipo, muito bem, começamos a otimizar esse protótipo. E aí foi. No FISL, no Fórum de Software Livre, o ano passado, no ano retrasado, a gente já conseguiu fazer um sistema de quiz de perguntas que a pessoa se cadastrava num banco de dados, num banco de dados lá na internet, e pela televisão conseguia interagir. Consultava o seu CPF, cadastrava o CPF no sistema e pela televisão conseguia acessar esse banco de dados e ver seu cadastro. Então, tinha várias perguntas, se a pessoa acertava ou não, ficava registrado lá no banco de dados. Então, aí mais ou menos uma integração entre a web e a televisão. Aqui a gente conseguiu evoluir um pouquinho mais. Já fez um protótipo que a gente vai ver agora um pouquinho mais otimizado. Então, tem os clientes. Bom, quando eu vou desenvolver alguma coisa, eu tenho que saber quem são meus clientes, depois quem vai pagar. Então, nós vamos trabalhar com o Ministério da Previdência, o INSS, o Ministério do Desenvolvimento Social, o Ministério do Trabalho, Secretaria. Então, o foco é social. Pegar alguns serviços os mais simples possíveis. E o que eu vou desenvolver, na verdade? Eu vou desenvolver interfaces novas. Não preciso desenvolver sistemas novos. Os sistemas estão lá e existem. Eu preciso integrar. Fazer essa integração com a TV. Aqui tem alguns endereços. Para quem não conhece, tem o WW Software Público. Tem uma comunidade lá, a Ginga, que o pessoal está lá, o pessoal da PUC, da Paraíba, os desenvolvedores, eles respondem as perguntas. Tem vários. Quem tiver interesse, cadastra lá. Vai ter bastante informação sobre TV Digital. Então, tem vários endereços que podem servir para quem quer desenvolver. Nossos endereços aí para... Agora eu vou apresentar novamente o sistema que a gente apresentou no início. lá, né? Bom, inicialmente, só um pouquinho. Eu tenho, então, aqui um ambiente, qual que seria? Eu tenho o Eclipse. Para quem trabalha com Eclipse, quem trabalha com Eclipse aí na plateia, poucos conhecem. Então, o Eclipse é uma ferramenta assim, para quem desenvolve legal, que você pode desenvolver PHP, pode desenvolver Java, pode desenvolver Lua, pode desenvolver várias linguagens. E é uma ideia bem legal, assim, né? Permite, né? Você está conectado num servidor no outro, passar o código, e você vai adicionando plugins conforme a sua necessidade. Então, tem um plugin específico que foi desenvolvido para a NCL, como outra linguagem qualquer, que ajuda você no desenvolvimento, faz o código ficar colorido, dá mensagem de erros, e tudo mais que o código necessita. Então, pelo Eclipse, eu consigo desenvolver, isso aí que vocês estão vendo é um NCL, linguagem de marcação, né? E, tem Lua também, mostra o código Lua, o que eu friso mais ou menos, eu friso novamente, quem quiser conhecer mais a fundo, vai ter aquelas oficinas disponíveis a partir de hoje às três horas, amanhã, sexta-feira, é uma oportunidade única, porque realmente estão os mestres ali, pessoal que conhece mesmo o assunto, que está trabalhando direto nisso, existe oportunidade para quem quer ajudar nos projetos, para ajudar para quem quer desenvolver também, uma série de coisas assim. Aplicação, o que acontece nessa aplicação? é um vídeo on demanda aqui, poderia ser, se eu tivesse o conversor aqui recebendo sinal, eu já poderia estar recebendo sinal de uma emissora e mostrando, nós estamos mostrando um vídeo local, o que acontece, então, ao receber o sinal à direita, ali, significa que existe um programa por trás disso, esse programa onde é que está? Esse programa está lá na emissora, num elemento chamado carrossel de dados, tem um aparelho específico para armazenar essas informações e quando você clica lá no controle e ele trouxe aquela barra, isso aí veio do carrossel de dados que está lá na emissora. O que fica lá na sua casa? Você tem a TV, tem o setor box e tem o ginga. Quando clicou aqui, o ginga é que permite com que a gente faça essa interação e a aplicação é aquela lá, é aquela desenvolvida por nós. Então, ao clicar, a aplicação ela desce, desce para a televisão através de broadcast pelo ar. Continuando, bom, aí cliquei e veio o menuzinho. Onde é que está esse menu? esse menu na minha aplicação que está nesse carrossel de dados que está lá na emissora. Veio via ar para mim. Qualquer meio de comunicação, qualquer minha rede é a faixa aquela que está sendo transmitido os dados. Essa é a diferença. Aí nesse meio se fala interatividade local e plena. Interatividade local é aquela que eu faço alguns comandos e eu não necessito estar conectado na internet. Basta eu estar recebendo um sinal digital. Por exemplo, o primeiro menu, calendário de pagamento. Esse aqui é um exemplo de interatividade local. Eu não preciso estar conectado na internet. Ou seja, a minha aplicação está lá, ela veio pelo ar. eu vou digitar alguma coisa, mas eu quero saber o dia de pagamento do meu benefício. Digito o número ali do meu NIT. Escolho o mês que eu quero saber. Um salário mínimo eu recebo. E aí 2 de fevereiro. Então isso aí é algumas coisas simples. Esse tipo de operação não preciso estar conectado numa rede. Central de informações. A pessoa quer saber alguma informação da previdência. Então vai ter vários serviços informativos. Isso aí tudo é uma interatividade local. voltando para lá. Bom, aqui agora já é Twitter, Dataprev, Twitter, aí já é uma interatividade plena, porque aí sim eu preciso estar conectado na internet de alguma forma. Por quê? Porque esses dados eu estou buscando online. Eu estou na televisão, estou digitando, mas esse meu equipamento vai precisar estar conectado na internet para mim buscar as informações. Busquei informações atuais lá da internet. Do Twitter específico Dataprev, mas poderia ser da Previdência, poderia ser outro Twitter. E aí depende da imaginação de cada um o que fazer. mas são tudo informações online via rede. Eu tenho também Twitter da Dataprev lá, eu vejo o que o pessoal está escrevendo. Legal. localizar a agência, por exemplo. Viu que é uma coisa simples, por exemplo, localizar a agência social da Previdência. Eu vou digitar o CEP e ele vai me trazer a informação. Programação para o usuário é simples, mas o que acontece? Ele vai lá na internet, pega um sistema que está pronto, tem um banco de dados, faz o processamento e traz a informação. Errei o número ali, também fora meu controle aqui. vê que um controle remoto não é um teclado de computador. Já foi na internet, fez todo o processamento, pegou, selecionou, o banco de dados e me trouxe as informações. E a gente tem que pensar também nessa questão da agilidade. Se é uma coisa que demora muito, também é problema. Então, tudo, quando construir... Bom, para provar que funciona, alguém pode dizer o CEP aí para a gente consultar aí, para ver. Oi? Só que eu vou ter que... Vamos ver se o meu controle vai aguentar lá, porque ele está meio fraco, esse pilho aqui. 4? Ah, 14. Se ele está devagar, é por causa do controle. Se fizer lá, 14, 700, 790. Estou apertando algumas vezes e ele não está saindo. Está demorando muito. Vamos ver se... 790. Oi? Tem que dar um enter, senão não funciona. Então, foi, é isso aí, confere os resultados. Então, isso aí, nesse momento, ele foi lá, processou todas as informações e trouxe para a tela. Então, isso aí são os maiores desafios. Parece simples para o usuário, sim, mas são os maiores desafios para os desenvolvedores. Porque, com certeza, como é uma tecnologia nova, no dia a dia, você tem que trabalhar, fazer, refazer, fazer, refazer. A parte de bug ainda é muito fraca, uma coisa muito verde ainda. Então, é bem trabalhoso ainda. Enfim, então, eu tenho vários serviços que eu posso oferecer. Vou mostrar mais uma aplicação rápida também, acho que dá tempo ainda. essas aplicações que eu estou mostrando são funcionais de serviço, mas existem outras de jogos, podem ser feitos jogos, que estão em demonstração lá na stand. você pode fazer jogos também, para quem gosta da parte de jogos. Ele só vai trocar a aplicação, mostrar outra aplicação rápida. Cancelou? Então, tem um ambiente todo para você desenvolver, fazer testes, porque é por fases, mais ou menos. Primeira fase, você desenvolve no micro. Depois, testa no setup box, na caixinha, para ver se funciona. E aí, o que acontece? Dá muita diferença, você tem que acertar. depois que está ok, no setup box, aí vai para transmissão. Aí são outros testes que são feitos, para ver. Aí está ok, para transmissão, aí sim, esse programa pode ficar em uma radiodifusora para transmissão. Então, assim, é um resumo, uma coisa bem resumida mesmo, que a gente pode fazer aí para mostrar. Ia mostrar mais um exemplo só aqui para ver. Vai conseguir mostrar aí o outro? Esperar só um pouquinho, aí a gente fecha já. Isso aqui que apareceu é uma máquina virtual que você trabalha. Ao carregar o VMware, você carrega uma máquina virtual onde que vai trabalhar dentro dessa máquina virtual, que representa o setup box. Você não trabalha dentro da sua máquina, você trabalha dentro de uma máquina virtual. Aqui, na verdade, ele está mostrando que tem várias conexões com várias máquinas. essa aqui é uma cartilha que foi feita, não está, assim, bem terminada, mas é um outro exemplo simples também de aplicação direcionada, assim, a serviços. pode executar aí por aí mesmo, vai executando, aí ele fez uma cartilha, existe uma cartilha lá, um documento que está na internet, e esse documento foi passado para a NCL, só NCL puro. Esse aí não tem nem lua, pegou um HTML, informações em HTML, e transformou, porque você pode chamar HTML direto, mas você tem que fazer modificações. Então, esse aí é um NCL puro, só texto ali, sem processamento nenhum. Então, esse exemplo aí, esse é um dos mais simples, onde a pessoa pode ter informações, só em utilizando o NCL. Com isso, pessoal, acho que estamos encerrando aí o tempo também. Para quem está, volto só a repetir, que tem mais informações, práticas, pessoas que conhecem o assunto lá no estande do Ministério de Comunicações. Então, é isso, fica aberto aí algumas perguntas, e foi um prazer passar essas informações. Também estou disponível com o e-mail, quem quiser saber mais informações sobre o assunto, trabalhando nessa questão aí. Então, a gente trabalhou já mais ou menos há um ano e meio no projeto, e continua, porque ainda questões tecnológicas, a gente viu que o Setupbox não tem muito no mercado ainda, e estão caros, mas esse ano promete ficar bem mais barato, já com o Ginga, aonde que vai começar daí fluir mesmo essa questão da TV digital e interatividade. Então, até o momento, assim, o mercado, ele está meio parado, devido aos acertos burocráticos, normas, que está acontecendo aí. Mas, isso não impediu que quem quisesse ter desenvolvido já ter feito alguma coisa. não é? Então, é isso, pessoal. Encerro aí. O tempo já foi também, liberando aí para a próxima parada. aqui, 8, 9, 9, 10, 10, 10, 10. Obrigado.